O presidente Lula, a China continua repercutindo nas redes sociais. Em entrevista ao jornalista Wang Guan, o petista afirmou que acompanha os jogos do campeonato chinês de futebol. Eu, às vezes, acompanho jogos de futebol aqui na China. Sim, eu acompanho os jogos do campeonato chinês, sim, que passa na televisão brasileira, porque tem muitos jogadores brasileiros jogando aqui na China e tem canal de televisão que transmite. Ainda que sejam apaixonados pelo esporte, o presidente mentiu. Atualmente, nenhum canal brasileiro transmite as partidas do campeonato chinês de futebol. Pavinato. E quando transmitia, ele não tinha TV a cabo, estava ausente. A gente não pode mais falar, porque o passado foi anulado com uma borracha da prisão judicial, mas eu acho que lá onde ele estava, ausente, não tinha TV a cabo, até a época que ele estava lá passava. Mas é o seguinte, ele ainda assiste, ele diz que ele ainda assiste porque tem canal que passa. Não, não tem canal que passa. O que mais me impressiona é que ele, de uma naturalidade a forma que ele mente, um sorriso no lábio, um brilho no olho, uma convicção. Coitado desse Brasil. Veja o profissional da mentira que nós temos à frente, dando entrevista para o mundo, mentindo, sorrindo, enganando você, dizendo que o amor venceu, dizendo que o meio ambiente está salvo. Enfim, mais uma de Luiz Inácio, de quem a gente não pode esperar nada diferente. Você é Zé? É, não existe mentira inocente, né? Mentira demonstra realmente uma fuga da realidade, uma falta de caráter. Não se pode brincar com isso. E um presidente da república, ele é escravo exatamente da verdade. Qualquer iniciativa na área pública tem que cobrar a verdade, né? E como se não bastasse, o maior conselho que se dá a um político vem exatamente da análise de toda a história da política, que diz o seguinte, um rei nunca deve mentir, um rei deve sempre falar a verdade. Vou refazer a frase, que é a seguinte, o rei deve sempre falar a verdade, porque um dia ele vai precisar mentir. Essa frase é do Maquiavel, indica realmente que um presidente da república, um coordenador geral, um presidente de... Não pode não falar a verdade, porque o dia que ele precisar salvar o país, salvar o país, falando ali uma meia-verdade, ninguém vai acreditar para se ter uma ideia de como em todos os manuais. E não é a primeira vez, ele já mentiu, ele falou que mentiu, né? Nós passamos aqui sobre o número de famintas no Brasil, sobre dados, e ele se esquece que a realidade, ainda mais hoje, a realidade hoje, ela é muito aberta, qualquer tipo de comunicado pode ver que não existe. Eu nunca vi, nunca vi falar de futebol chinês, mas na verdade eu nem sabia que chinês era liberado para jogar futebol, que tudo é controle do Estado, né? Diga, Mota. As coisas que a gente não sabia, né? Não há transmissão de futebol chinês para o Brasil, é isso? E até 2020. Isso é uma grande decepção, porque tinha muita gente que já estava planejando assistir ao futebol chinês, enquanto comia aquela picanha com cerveja. Essa história me lembra um livro de um dos meus escritores favoritos, chamado Christopher Hitchens. Hitchens era um grande jornalista e polemicista. Ele escreveu um livro sobre um certo ex-presidente americano, talvez vocês se lembrem, foi um que se envolveu em uma confusão com uma estagiária na Casa Branca. O Hitchens dizia que esse ex-presidente americano era tão viciado em mentir, que ele mentia até quando ele não tinha nada para ganhar com a mentira. E no seu livro, o Hitchens diz o seguinte, falando sobre esse ex-presidente dos Estados Unidos, tá gente? Ele diz o seguinte, o presidente mentiu sob juramento em um depoimento. Ele mentiu sob juramento para um júri criminal. Ele mentiu para o povo, mentiu para seus ministros, mentiu para seus principais assessores e agora mentiu sob juramento para o Congresso. Não sobrou mais ninguém para quem ele podia mentir. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti